Olá pessoal, sou o maquiador Alex Cardoso e trabalho no Salão 838 aqui em São Paulo e também sou expert da Beleza na Web. E hoje estou aqui nos estúdios da Beleza na Web para te ensinar a usar o iluminador da forma correta. Será que você está usando o iluminador da forma certa? Será que ele realmente está valorizando os pontos que você precisa valorizar no seu rosto? Ou ele está deixando a sua pele com aquele aspecto oleoso? Então, antes de assistir o vídeo com as minhas dicas sobre iluminadores, não deixe de se inscrever no canal da Beleza na Web no YouTube. O início de uma maquiagem é a preparação da pele. E para a gente fazer uma pele com efeito radiante, com efeito glow, o importante é a gente hidratar muito bem essa pele, independente do tipo de pele que você tenha. Somente usar um hidratante de acordo com o seu tipo de pele. Como a gente quer criar esse efeito glow radiante, com uma pele com aspecto bem saudável, a gente vai usar um hidratante com iluminador na sua composição. Então, se a gente aplicar com as mãos, a gente vai reter um pouquinho das partículas de brilho, perdendo um pouco do efeito do hidratante. Então, a minha sugestão é que a gente aplique com o pincel. Agora, eu vou fazer uma misturinha de dois tons de iluminadores para a gente aplicar nos pontos mais altos do rosto. Geralmente, a gente deve aplicar um iluminador com fundo rosado para peles com tons frios, que são aquelas peles com fundo mais rosado, e o iluminador dourado para peles quentes com fundo amarelado. Então, para a gente temperar esse iluminador, a gente vai misturar esse iluminador com uma textura em gel, uma cor quente com uma cor fria. E aí, eu transfiro essa misturinha para os pontos mais altos do rosto. No alto da maçã em direção às têmporas, no centro do queixo, no arco do copido e na pontezinha do nariz. E não podemos esquecer também da parte mais alta da sobrancelha. Uma dica de profissional é sempre umedeça a sua esponja com um brume fixante. Além de ajudar a hidratar a sua pele, ele ajuda a fixar mais a maquiagem e dilui um pouquinho a textura da base para que a base não fique com um aspecto tão pesado sobre a pele. A gente primeiro pega uma pequena quantidade, retira o excesso. O ideal é sempre a gente começar pela lateral do rosto, porque é onde a gente precisa de um pouquinho mais de cobertura. com leves batidinhas, a gente vai subindo para a região frontal do rosto. Lembrando que na região onde a gente aplicou o iluminador, a gente não precisa depositar muito produto para que a gente não apague tanto o efeito radiante do iluminador. E aí, eu venho com um corretivo meio tom abaixo do tom da base para dar um efeito de luminosidade para a área dos olhos. Eu uso um pincel de esfumar os olhos para que eu possa esfumar o corretivo e não fique pesado e também eu evito que o produto craquele na região das olheiras. Eu vou usar um blush cremoso. Então, eu estou usando um pincel de série das curtas do O-Fiber. Retiro o excesso de produto nas costas da minha mão sempre e venho nos pontos mais altos da maçã do rosto dando leves batidinhas para que o produto se esfume e faça essa fusão natural com a pele. Eu vou usar uma sombra agora também iluminadora mas para potencializar o brilho dessa sombra eu vou umedecer as cerdas do pincel. Retiro o excesso nas costas da minha mão aplico no produto e venho suavemente depositando a sombra em toda a região da pálpebra móvel. E para valorizar esse efeito mais luminoso que eu utilizei com a sombra eu vou usar um Curvex para que o olho pareça mais aberto. Chegou a hora da aplicação da máscara de cílios. Eu gostaria de dar duas dicas aqui para vocês. A primeira é nunca ficar choxando o pincel dentro da embalagem porque dessa forma a gente leva ar e a vida útil da sua máscara vai ser muito menor. A segunda dica é quando a gente abre a embalagem sempre retirar o produto da ponta do pincel porque a gente evita borrões durante a aplicação. E para finalizarmos o nosso look radiante vou aplicar primeiro um batom e por cima um balma hidratante. Tenho certeza que depois dessa aula de iluminadores você está prontíssima para sair arrasando por aí com essa pele radiante. Então não esqueçam de deixar suas dúvidas e comentários no canal da Beleza na Web no YouTube. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!